Agora chegou o momento, você vai ver o 4 em troca de um troco Artistas de rua vão disputar o prêmio de mil reais E quem vai escolher o vencedor é a plateia É isso aí, bonito bom, a gente vai agora com a primeira apresentação da tarde Eles dão um verdadeiro show com os pés Direto do Rio de Janeiro, conheça a Companhia Carioca de Sapateado Renato, Fernanda, Suen, Carla, Thiago, Marcela Nós somos a Companhia Carioca de Sapateado A Companhia Carioca de Sapateado surgiu em 2011 Com o intuito de reunir grandes sapateadores do Rio de Janeiro E formar uma companhia profissional para representar o Rio de Janeiro no Brasil E no exterior Fomos para o Festival Internacional de Paulínia Viajamos para Los Angeles Fomos os únicos brasileiros a ser convidados a dançar no Festival de Los Angeles O maior festival de sapateado do mundo E foi muito legal mostrar para eles o nosso trabalho E mostrar o sapateado brasileiro Porque a gente fez uma coisa bem brasileira E mostramos para eles como é o nosso ritmo aqui Quando a companhia foi convidada para Los Angeles Nós não tínhamos patrocínio E a maioria do elenco também não tinha dinheiro para poder bancar a viagem Então como a gente já desenvolvia esse trabalho na rua E era um extra nosso Fazia parte do nosso orçamento sapatear na rua Nós falamos para o pessoal da companhia Vamos todo mundo sapatear na rua Que a gente arrecada dinheiro para a companhia Para custear a viagem E foi muito legal que o público da rua Que ajudou a gente a ir para lá A galera que assiste a gente dançando Que ajudou Na rua como o nosso sapato é com uma chapinha de ferro Embaixo a gente leva um tablado de madeira E a gente em cima dos tablados A gente faz a nossa performance O sapato por cima é um sapato comum De couro Ele tem um solado de madeira Um caso desse sapato aqui É um solado triplo Tem três solas de madeira Tem a chapinha da parte da frente Que se chama tou Que é dedo E a chapinha da parte de trás Que se chama rio Que é calcanhar Qualquer um pode sapatear Não tem idade Pode ser novo Pode ser velho É uma dança totalmente democrática Na rua é meio que engraçado até Porque a gente vê de criança até os idosos Assistindo e participando Tem criança que sapateia junto com você Ela entra no tablado e bate o pé Sem nem saber o que ela está fazendo exatamente Mas ela está interagindo Sinceramente para mim Eu acho que eles merecem ganhar Pelo sacrifício que eles fazem Pela força de vontade que eles têm Entendeu? Pela falta de incentivo Então acho que assim Se eles ganharem Vai ser uma glória para eles Porque eles vêm na luta há muito tempo E eu acho que eles merecem isso Eu vou torcer por eles Sapateando na rua em troca de um troco Companhia carioca de sapateado Muito interessante Inclusive como funciona Para ter esse som diferente Com esse negócio embaixo na sola do sapato Ei Tiago Você pode adaptar essa sola Para qualquer sapato Tem que ser um sapato específico Para sapateado Tem que ser um sapato específico Um sapato de couro Não é qualquer sapato não São sapatos profissionais Tem que ser Boa para aguentar a resistência Quer dizer Eles investem na carreira deles Eles tiveram que aprender A dançar, sapatear E tem que comprar o material E aí As pessoas têm sido generosas? Olha Sim Na rua sim Na rua a gente tem bastante As pessoas Elas ficam bem Elas chamam bastante atenção E elas ficam bem presas Elas gostam bastante Difícil o governo incentivar a dança Que realmente a gente vai para a rua E a gente só consegue realmente Tirar os custos da companhia A gente se apresentando na rua Agora Tiago E essa época de Copa do Mundo Tem muitos gringos pela rua Eles incentivam vocês? Incentivam Teve um bando de argentinos Que ajudou a gente bastante Jura? Vem lá em Copacabana Qual foi a moeda que eles deixaram? Foi real ou foi dólar? Olha O peso argentino O peso argentino? Mas qualquer ajuda é bem-vindo A gente Realmente a gente tem muito custo Para figurino Para sapato Para viagem Inclusive a gente viajou E não conseguiu levar a companhia inteira Porque realmente a gente não conseguiu grana Quantas pessoas na companhia toda? A gente está com seis Hoje Mas a gente dá aula Eu dou aula para mais gente São oito a dez pessoas Mais ou menos Mas quando a gente faz números A gente faz números reduzidos Porque realmente é mais complicado Então essa galera na mil reais Hoje o prêmio vai fazer a diferença Com certeza Vai ajudar bastante Mil reais Bom, vocês tem um minuto Para apresentar aqui o trabalho de vocês É o prêmio Ao qual vocês vão concorrer Para isso vocês vão ter um minuto Para se apresentar aqui Ok, gente? Então boa sorte a vocês Vai aparecer Já está lá o reloginho Um minuto Companhia Carioca de Sapateado ao Vivo Boa sorte 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 Um minuto de talento Com a companhia carioca de sapateado Eu não queria ser De forma alguma Uma barata perto de vocês Porque uma pisada dessa aí Pode ser fatal Mas foi demais Parabéns Muito legal Eu já fiz sapateado Quando era pequenininha É muito legal Agora, não é verdade? Me dá uma impressão Uma coisa Quando você escuta Alguém se fazer sapateado Você pode estar de costas Mas automaticamente Você tem que virar Porque o som é muito bacana É contagiante Você já fez sapateado? Já quando era criança É Então você tem isso na memória? Eu tenho O primeiro passinho Que a gente aprende No sapateado Que é assim Como é, Atice? Ele mostra pra gente Não é assim? O sapateado tem salto alto É a primeira vez que eu fiz Não, gente É verdade Não, faz de novo O primeiro passinho Que eu aprendi Foi assim Assim Eu tinha uns sete anos Tá? Aí era Taran 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 É flap? Ó, flap Tá vendo? Flap Que legal Tiziane Mil e uma utilidades Multitalentosa Tiziane Pinheiro Como é que é o negócio? Não, pera Tem que ser ponta, calcanhar Não é? Ponta, calcanhar Ponta, calcanhar Como é que é? Ponta, calcanhar Ponta, calcanhar Ah, eu vou fazer esse negócio Não é muito difícil É difícil É difícil É difícil Olha, vocês sonham muito bem Mas vocês não estão sozinhos Porque chegou a hora Da gente conhecer o Jalisson Ele consegue juntar Habilidade e equilíbrio E o resultado é impressionante Confira Meu nome é Jalisson Nogueira Eu tenho 22 anos Sou de Acopiara, Ceará E sou artista de rua Quando eu tinha 8 anos de idade Meu pai saiu do Ceará E foi morar no Goiás E nessa idade Mais ou menos Eu já comecei a trabalhar Vendendo picolé na rua Quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade O projeto Conselho Tutelar Tirou a gente da rua Não só eu Mas também meu irmão E lá eu aprendi Durante 3 meses Algumas aulas de circo E de tudo Eu aprendi um pouco Aí eu descobri Que dava pra mim ganhar a vida Como artista de rua O palco do artista de rua É nos faróis E faço freestyle de futebol Na corda bamba Subo na corda bamba Faço minha performance ali E antes do farol abrir Eu desço e passo o chapéu E quem gostou Automaticamente contribui De acordo com o que gostou Eu ganho uma vida Literalmente Como artista de rua Em cima da corda bamba Tudo É com o dinheiro Que dá a contribuição Das pessoas no farol Deus abençoe vocês Eu já levei queda no farol Mas graças a Deus Nunca quebrei nada Mas as pessoas A reação delas É Ficam impressionadas Show de bola Eu não ia conseguir Fazer isso aí nunca Não consigo nem fazer Com as duas pernas no chão Imagina qual é Em cima da corda Infelizmente O artista de rua Sofre o preconceito Você usar uma Ou ouvir uma frase Do tipo Vai trabalhar vagamente É muito constrangedor Porque algumas pessoas Não consideram trabalho Na verdade Eu não via com bons olhos Isso antigamente Mas conhecendo ele O que ele faz Ele passou o lado bom disso O melhor sorriso do mundo É ver o sorriso no rosto De uma pessoa E saber que você é o motivo E trabalhar na rua É isso Você ouvir uma frase Do tipo Obrigado por melhorar meu dia É um dos motivos Que me incentiva Me motiva A continuar trabalhando Como artista de rua Ele é realmente um guerreiro Por trabalhar na rua Por trabalhar como ele trabalha Porque é difícil Montar o equipamento É difícil manter o equilíbrio E é bem difícil Conseguir a vida através disso Mas ele faz isso Com muita força E muita garra Meu sonho era Viajar o mundo No mundo do circo Só que o tempo passa E a gente vê as coisas De um jeito diferente E eu tive um novo objetivo Quero fazer faculdade Com certeza vai me ajudar Se eu ganhar esse prêmio Embaixadinha na corda Bamba Em troca de um troco E ele vai ter que fazer ao vivo Aí é que eu quero ver Se ele é bom ou mesmo Moxa Jalisson parece nome De jogador da seleção brasileira É verdade Já vai Jalisson Com a bola é gol de Jalisson Jalisson Prazer em recebê-lo Você é capaz de fazer isso ao vivo? Sim É? Sim Você nunca tomou um tombo? Já Porque fazer embaixadinha Já é um negócio complicado Pois é Ainda na corda bamba Como foi o tombo que você levou? Tem vários Assim Um dos mais feios Foi Cair do jeito De bater a cabeça no chão Nossa Aí machucou Como se fosse um bandão E eu caí E bater na cabeça Quer dizer Tem um certo risco Nesse negócio Gente, Ciane Pois é Agora Deixa eu entrar aqui Pra eu ver Como que é a estrutura Então E você na rua Você amarra isso aonde? Aí tem Vai depender do lugar Qualquer lugar Você faz em vários lugares Você se apresenta, né? Eu improviso Tem alguns que não dá Não dá mesmo? Mas quando tem um poste Eu amarro um poste Quando tem uma árvore Agora quando não tem Aí eu levo cruzeta E bato o estaco no chão Aí quando é tudo concreto E não dá pra bater o estaco Aí tem jeito Agora você vai no embalo do negócio Quer dizer Ou você tem uma coreografia Que você já ensaia E é sempre daquele jeito? Não Não Tem um padrão assim Mas eu sempre vou mudando Vou treinar posições novas Você não vai ficar nervoso agora não, né? Agora eu tampo Ah, fica calmo já Olha, esquece as câmeras, né Brito? Isso, agora você tem que ficar relaxado, tranquilo Como diria o Filipão Foca Foca no jogo A plateia não tá aqui fora Tá lá dentro Vai assistir pelo telão E todo mundo vai avaliar a tua apresentação E comparar com os demais, né? Que já se apresentaram e vão se apresentar E vale mil reais Num dia de trabalho na rua Você consegue faturar quanto? Assim, com os motoristas As pessoas que estão passando Eu costumo falar que dá pra me viver Sei Dá pra se manter Dá pra viver bem Bem, varia muito Tem gente que é Que é um valor Tem gente que é menos Tem gente que é mais Tem gente que não dá nada Tem gente que não dá nada Tem gente que aplaude Mas não dá dinheiro Quando chove não tem dinheiro Aí quando chove Quando eu tô Tem dia que eu trabalho na chuva também Se eu já estiver no farol Começar a chover Bom, Jadson, boa sorte a você Tá aqui a estrutura O cabo É tudo contigo, garoto Vamos botar um reloginho lá De um minuto na tela Aninha, aí no estúdio Tá todo mundo vendo, né? Tá todo mundo super atento Brito, o telão tá aqui A galera tá toda prestando atenção O pessoal tá impressionado Pra ver aqui o que ele vai fazer Ao vivo, né? Ao vivo é mais difícil Ao vivo Mas quem sabe Fazendo embaixadinha Quem sabe faz ao vivo Em cima da corda bamba Não é pra qualquer um É, atenção Jadson, na tela O reloginho Eu vou te dar o valendo Falou? Valendo! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Tá, eu sou eu Parabéns, cara Muito bom Imagina os gringos Vendo isso agora Nessa época de Copa Eles devem ficar De boca aberta, né, Brito? Se o Neymar viu Se o Neymar viu Ele vai querer fazer No próximo jogo Vamos botar uma corda No meio do campo Pra ele tentar fazer esse negócio Não, eu acho que melhor, Brito Você não pediu pra eu sapatear? Eu quero ver você Tentar fazer isso Que o Jadson fez, né? Na corda bamba não consigo Claro não Pra fazer a embaixadinha aqui Não tem problema Aqui, ó Ó, Brito manda bem Ó, agora tá tudo bem Tá tudo bem Agora na corda bamba É, tô de fora Ô, Brito, na corda bamba É isso aí, vai lá Vai lá, sobe, Brito Mas nem fica um minuto Mas nem fica um minuto Na corda bamba De você fazer nada Eu acho melhor, Ana Esse dom A gente deixar só pro Jadson Porque senão A gente vai perder o Brito Viu? Vai que eu caio Ele tem que usar Equipamento de segurança Você não usa nada Nem capacete Nem joelheira Coisa nenhuma Se cai é pá Não é assim? Muitos anos de treino, né, Jadson? Muitos anos de treino Pois é, Brito É melhor você não se arriscar, não Bom, o Jadson já tá concorrendo A apresentação dele foi legal A Companhia Carioca de Sapateado Vocês já viram Mas tem mais gente Querendo esses mil reais, Aninha Pois é, Brito As apresentações hoje Estão demais Eu tô adorando A primeira apresentação Foi incrível Essa segunda agora Foi espetacular Eu quero ver Se essa terceira apresentação Vai ser boa também Porque nós vamos conhecer O trio Casaca de Coro Eles levam música Com muita alegria Para as ruas de São Paulo Confira Chora, Safoninha Chora, chora Chora, Zaboninha Minha dor Minha Zaboninha Amiga, seta Chorando Despeta o coração Do meu amor Chiquinho Alvo, Safona Antônio Triago Ramiro Reis Zabumba Vocalista Trio Casaca de Coro Rapaz, eu sou pernambucano E eu vim aqui para São Paulo E achei de montar um trio Se a gente lembra só por lembrar Um amor que a gente um dia perdeu Forró eu comecei com 10 anos de idade E para mim, abaixo de Deus É o forró Conheci Ramiro tocando na rua Aí eu falei, eu toco uma sanfoninha Ele falou, vai tocar uma aí para mim Uma sanfoninha E aí eu peguei o acordeão E ele gostou E bastante tempo com ele, Sr. Ramiro Meu amigão Você sai de porta em porta Tocando nas lojas As pessoas pedem música Pedem hino E nós que temos repertório Nós tocam tudo Ah, eu gostei Eles tem ritmo Eles prometem Tem futuro, gente Vale a pena dar uma chance Investir É gostoso Toca povão É maravilhoso Uns falam Ô, legal Outros falam Rapaz, o que é isso? Maria Bonita Nós estamos levando a cultura longe A nossa arte Que é a cultura brasileira Que é o forró É a música universitária Nós estamos trazendo uma coisa bonita para vocês Alegria Muito bom Não tem melhor do que isso Não é verdade? Bom para os ouvidos Traz alegria Traz uma cultura nordestina Nós ganhamos esse prêmio Eu vou dividir com o menino Dividir com o pessoal Com o trio Que está comigo Nós vamos dividir O importante é a gente Avoar Como se diz Pegou e avoou A gente Espalhar o nome da gente Isso é que é mais importante Ritmo brasileiro Em troca de um troco Trio Casaca de couro E é um trio Que eu poderia até dizer Se vocês me permitirem É um trio internacional Porque tem até o China Nesse trio É, e eles são muito fofinhos Né, Brito? Eles são fofos demais Oh, fofinho Todo lugar que vocês vão Com certeza tem forró É alegria Sempre contagiante Vocês sentem que as pessoas Curtem o trabalho de vocês? Ô, Brito O nosso trabalho É um trabalho Graças a Deus Eu já venho fazendo Há mais de 20, 15 anos Que nós tocamos Nas ruas E por onde nós passamos Estamos muito bem recebidos Fazendo Fazendo alegria A cultura A arte Que é a música A música nordestina É a raiz É a música Que traz muita alegria A toda essa população brasileira E quem dá valor A cultura nordestina Estamos aí Fazendo com muito amor e carinho Até porque Aqui em São Paulo Por exemplo Tem a maior quantidade De nordestinos Fora do nordeste Do Brasil, né? Então acho que vocês se identificam As pessoas se identificam muito Com o som de vocês Agora A grujeta A grujeta é boa? A grujeta Falando em dinheiro Eu gostaria de ganhar muito mesmo Porque O artista O artista nordestino Ele deveria ter mais Um pouquinho de prioridade O pessoal dá mais Aquela Apoio Pra nós ganharmos Um cachezinho maior Mas é difícil Não é tanto Tanto como você está falando Mas dá pra Dá pra viver Dá pra viver Não é tão gordo Mas dá pra viver É verdade Vem cá Aqui na nossa apresentação Assim O forró A música Normalmente É muito mais tempo O que vocês prepararam Pra um minuto de apresentação? É Como que é? Eu não entendi Quais são as músicas Que vocês vão fazer Em um minuto de apresentação? Porque normalmente Quando vocês vão pra rua Se apresentar Ou pra fazer um show Uma música tem aí Dois minutos e meio Três minutos Tem músicas até de seis Sete minutos Exatamente Como a triste partida Do Luiz Gonzaga É sete minutos Nós fazemos no máximo É a música de Três, quatro minutos Cinco minutos Mais ou menos Dois minutos Três Até quando a pessoa pede Porque nós tocamos E vem as pessoas E pede a música Aí quando pede Eles dão a grujeta Como você falou E aí nós toca Uns três, quatro minutos Uma letra Mas hoje aqui É só um minuto Hoje aqui Eu gostaria que fosse cinco Seria melhor Mas é um minutinho Pra fazer a divulgação Do trio Casaca de fome Para esse Brasil Aqui vocês vão ter Um minuto Mas é um minuto Que vale mil reais Se vocês forem eleitos Pela plateia Mil reais? Essa plateia A plateia eu sei Que vai votar na gente Mas vamos ganhar Se Deus quiser Porque o forró Tem que ser Tem que ser valorizado Por vocês mesmo Por nós que somos brasileiros Vamos dar valor à cultura E vamos incentivar O que é nosso Que é o forró E hoje é 25 de São João Você não é pescador Mas tá vendendo bem seu peixe É brincadeira Eu sou lá de Cachoeirinha Ô Brito Vou dar uma palavrinha Lá para o Nordeste A minha cidade Cachoeirinha Pernambuco É lugar Que tem o queijo Se você quer comprar o queijo A manteiga Comprar uma cela boa Pra pôr no seu cavalo Você vai em Cachoeirinha Pernambuco E compra tudo quanto é bom Porque lá tem coisa boa E tem muita mulher bonita E homem feio O mais bonito sou eu Um beijo pra Pernambuco Eles são bons Pra Pernambuco São bons de lábio Agora vamos ver Se são artistas realmente Pra fazer ao vivo O que vocês fazem na rua Na televisão Pra milhões de pessoas Eu quero ganhar um milhão É mil né Mil reais Eu pensei que era um milhão Você quer ganhar um milhão? Um milhão? Um espigona Aqui pra ganhar um milhão Você tem que ir lá Pro programa do Roberto Jus Do Aprendi Celebridade Ah, que isso Trio casaca de couro Um minuto pra vocês Boa sorte Valendo Boa sorte Quero ver vocês Vamos lá Todo mundo Mandar carinho Quando o fulor Não sei É um sinal Que a chuva Chega no sertão Toda menina Que enjoa Da boneca É sinal Que o amor Ficou no coração Meia comprida Não quer mais Sapato baixo Digo bem A cidade não quer mais Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Pensa em namorar De manhã cedo Já tá pintada Só vive Se suspirando Se suspirando Amando a potada O pai levantou A filha doentada Come nesse mundo E não dorme Nem tem nada Ela só quer Pensa em namorar Ela só quer Pensa em namorar Ótimo Eu por mim Ficava aqui A tarde inteira Muito bom Mas tem que ser igual Um pra todos Um minutinho Forró é alegria Muito bom O Brito Eu adorei O Em Troca De Um Troco De hoje Porque a gente tem O forró Tem o sapateado Tem esse show Aqui de malabarismo Com o futebol Foi perfeito O que mais a gente precisa É a mistura perfeita Tá difícil pra plateia Tá bem difícil Se você por acaso É artista de rua Inscreva-se no r7.com Barra Programa da Tarde Quem sabe Semana que vem Você não está aqui Concorrendo a mil reais No Em Troca De Um Troco Quem decide É a plateia Atenção galera Porque está chegando O momento de vocês votarem Eu só vou refrescar A memória Número 1 Companhia Carioca De Sapateado Número 2 Jalisson Que faz a embaixadinha Na Cordabamba E número 3 Trio Casaca de Couro É com vocês O resultado Quem leva os mil reais Logo depois do intervalo Já voltamos Com o Programa da Tarde Esse é o Programa da Tarde Aqui pela Rede Record De televisão Em Troca De Um Troco Artistas de Rua Eles são a alma Da arte Porque eles Se apresentam Acima de tudo Porque gostam muito E também Porque precisam Mas se eles não gostassem Se eles não curtissem Se eles não tivessem talento Não ia adiantar nada Porque ninguém ia dar nada Para eles Só que a coisa Está difícil Para todo mundo Não é todo mundo Que tem dinheiro Para colocar lá No chapéu Para reconhecer O trabalho deles Para admitir Pô, esses caras são bons Eu vou dar uma contribuição Não é todo mundo Que tem essa grana Então Eles vieram aqui No Troca de Um Troco Para concorrer Ao prêmio de mil reais A plateia votou Nossos computadores Cuja central Fica em Massachusetts Estados Unidos A gente consegue dizer isso? Tiziane Massachusetts 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 In Connecticut Massachusetts Connecticut Okay Eles estão finalizando Essa conta E nós vamos dizer Quem será o grande vencedor Mas a gente poderia fazer aqui Enquanto os computadores trabalham Um bem bolado Um 3 em 1 Ai que legal Eu gosto Eu vou propor Não sei se vocês topam né Mas peraí Eu vou fazer um 3 em 1 3 em 1 Vai dar certo? É ó 3 em 1 antigamente Era toca disco Toca fita E FM Isso Mas aqui o 3 em 1 Vai ser assim ó Pode ser o forró Vai tocar forró O pessoal vai sapatear E aí O Jalisson Vai fazer embaixadinha Enquanto isso Fechado Nossa A plateia pode ter mais algum critério Eu gostei Desempatar Sei lá eu Vamos Vamos tentar Topam Tudo bem? Beleza? Vocês topam gente Um minuto com talento Em dose tripla Valendo Bora lá Alguém que só deseja rever Saudade Saudade O Jalisson Jalisson Que faz embaixadinha Até ele achou um jeito de ir no ritmo do forró Todos estão de parabéns Mas só um grupo Ou só um artista De acordo com a decisão da plateia Vai levar o prêmio de mil randes Cadê o cheque? Aqui O cheque está aí Olha aqui o tamanho do cheque Com esse cheque aí Eu chego no banco Lá no caixa E digo Passa tudo Eles vão achar que lá são Com o cheque desse tamanho Atenção Porque quem vai levar o prêmio de mil reais De acordo com a nossa plateia Aqui votou O resultado acaba de sair De acordo com os nossos computadores Em Massachusetts Connected USA, Washington, D.C. New York City Ah, eu estou nervosa Você está por todos os estados americanos Brito Júnior É, sei lá É um lugar diferente Que eu descobri Está internacional O número um É o grupo do Rio de Janeiro Que faz o sapateado sensacional Maravilhoso Vamos ver um trechinho deles A apresentação deles ao vivo Como foi? Companhia Carioca O sapateado Esse foi o número um Companhia Carioca de sapateado É uma arte Tem que ter uma integração ali Eles tem que interagir Tem que combinar tudo direitinho É muito ensaio Concorrendo a mil reais Depois veio o Jalisson O da embaixadinha Mas não é só a embaixadinha Embaixadinha na corda bamba Olha aí Ó, equilibrista Esse foi já, Alisson Alô, Filipão Olha o nosso craque aqui Felipão Se precisar Ele está pronto Para entrar na seleção brasileira E logo na sequência Veio esse trio aqui Fantástico também Que é o trio Casaca de couro Trazendo um forrão Um som bacana Para a gente ouvir Um trechinho, por favor Quero ver vocês Vamos lá Todo mundo Mandar carinho Quando o fulor É um sinal Que a chuva Chega no setão Toda menina Que enjuva Dá boneca É sinal Que o amor Chegou no coração Essas foram as três apresentações A nossa plateia Teve uns minutos ali Para decidir Hoje eu acho que a coisa Foi mais complicada Foi, bem difícil, hein? Porque são talentos De potencial equivalente Mas diferentes Eu não sabia Esse foi o alheio Uma coisa não tem muito a ver Com a outra, né? Então Para mim ficou uma dúvida O resultado é o seguinte Quem vai ficar com esses mil reais É Ai, ai, ai Quem é que? Eu vou contar logo depois do intervalo De volta com o programa da tarde E o resultado Do nosso Em Troca de um Troco Os artistas estão Numa ansiedade impressionante Mas a nossa plateia votou São muitas pessoas da nossa plateia São mais de 80 votos E eles foram computados Pelos computadores da Riffre Corps Em Massachusetts Connecticut Philadelphia USA E neste momento O cheque de mil reais Em mãos de Tiziane Pinheiro Mil reais De acordo com a plateia Com 48% dos votos Primeiro eu quero agradecer A todos os artistas Um por um Companhia Carioca de Sapateado Vocês fazem um trabalho Incrível Agradecer ao Jalisson Nogueira Das embaixadinhas Realmente E você se arrisca Porque vai que erra Alguma coisa Fica chato Mas ele é corajoso Além de ser Ousado E artista De mão cheia E também quero agradecer O trio Casaca de Coro Que leva alegria Para todos os lugares Por onde passa Mostrando o talento E a cultura brasileira Através do forró Com 48% Dos votos Da plateia Quem leva Os mil reais Do Em Troca de um Troco É você Jalisson Jalisson Parabéns 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 O homem das embaixadinhas Parabéns 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 O que você vai fazer Com essa grana Tá emocionado, né Parabéns Eu venho nos meus estudos Nos estudos Ah, mas que bacana Você vai estudar o que? Ou já tá estudando o que? Eu quero fazer Faculdade de Engenharia Civil Assim, seria pro material E tudo mais Eu gostaria de Agradecer pela oportunidade De estar apresentando Meu trabalho aqui Aproveitar e mandar um abraço Pra todas aquelas pessoas Que admiram E valorizam o trabalho Do artista de rua Saiba você Que cada centavo Que eu consigo ali no farol É como se fosse um tijolinho Na construção do meu sonho Grande garoto Parabéns É pra fazer faculdade Isso que vai ajudar muito Ótimo Perfeito Que maravilha Parabéns, viu, cara? Abrito Então é o seguinte Vou fazer um convite pra ele Antes do convite Eu só queria tirar uma dúvida Com o Jássio Uma coisa que eu ouvi E me chama atenção isso Porque eu vi como você Ficou emocionado com o prêmio É verdade que você Dormiu em postos de gasolina Pra guardar dinheiro Pros estudos? Já Só que eu passei três meses lá estudando Morando no posto de gasolina Eu economizava com aluguel Essas coisas Pra mim pagar faculdade Lá em Goiânia Só que infelizmente Eu não consegui E aí eu vim pra São Paulo E tô com propósito E tô estudando Pra fazer ou pelo Enem Conseguir uma bolsa Aí se eu não conseguir Aí vai ser fiéis, né? Eu não sei Parabéns, Jálison Você tem muito talento E eu vou te fazer um convite Agora ao vivo Aproveitando Aproveitando todo esse talento Você pode ficar tranquilo Com o cheque Que eu guardo pra você Enquanto você Vai lá fora Se apresentar na corda bamba E vamos puxar Toda a galera Os artistas e a plateia Pra todos nós Assistindo você ao vivo, ok? Vamos lá, garoto Vamos lá, Jálison Ele ganhou mil reais Ele faz embaixadinha Na corda bamba Você que tá em casa E que não assistiu A apresentação dele Apresentação que valeu Esse cheque de mil reais Terá a oportunidade agora De ver O que esse garoto Pode fazer Com a bola Na corda bamba Cuidado, Jálison Parabéns, Jálison O palco é seu Vai lá, garoto A bandeira no estado É um estandarte Toma pendurada Na parede do quarto Tipo na camisa Do uniforme Que coisa linda É uma partida De futebol Bigas, bigas A apresentação De ouro de Jálison Bola na área Bola na rede Pra fazer o gol Mais uma vez Obrigado a todos Que participaram De troca de um troco Especialmente É o Jálison Logueira O homem da embaixadinha Na corda bamba Ele representa Os brasileiros Todos Que estão sempre Se arriscando Sempre usando Sempre abusando Da criatividade Pra ganhar Pra ganhar o seu dia a dia Sensacional A apresentação dele O mais votado Com 48% Parabéns, Jálison Vem cá, Jálison Vem cá, Jálison Vem cá, vem cá Vem aqui, querido Arrasou Fica aqui com a gente Faça uma ansiedade Faça Eu tô vendo seu livro Ele é de um jeito Tão fofo Eu tô apaixonado Apaixonado? Lá, Estela Braz Pela sua namorada? Ah, então aproveita Eu faço uma declaração Pra ela Já que se alguém Você entra aqui Aproveita Cadê a namorada? Vem cá, namorada Ah, que bonitinho Vem cá, vem cá Boa, namorada Olha que fofo Dá parabéns Para o seu namorado Boa, boa Pode chalar pra ela Como é teu nome mesmo? E você é namorada dele Há quanto tempo? Já menos de um ano A gente namora É? Mas já é o suficiente Pra ter um entrosamento, né? E ele tá ensinando você também A fazer embaixadinha Tá ensinando sim Né? E como é que você Na hora que ele tá fazendo Essas apresentações Como é que você Fica? Vai com ele? Nossa, o coração fica mil Torcendo por ele Eu tenho certeza Você acompanha ele Todo lugar que ele vai Sim Brito, ele tá muito apaixonado Ele olha pra ela O olho brilha cada vez mais Ô Jálison Não fica na corda bamba Diz tudo o que você quer dizer Isso E que ela merece ouvir Agora, garoto Faz a declaração de amor Estela Minha vida é um show E você é a estrela principal Minha vida não teria graça sem você Pois o que faz da minha vida Um espetáculo É a sua presença ao meu lado Olha Beija, beija, beija Ah, beija Uma picotinha Uma picotinha Muito Muito paixão Muito amor Muito carinho Parabéns Até pareceu que era pra mim Porque eu me emocionei Poxa Você tá chorando? Ai, que junte Você é bonitinho Você é romântico É, isso Se chama amor Espetáculo Vocês realmente formam Uma dupla perfeita Um par muito romântico Parabéns pelos mil reais Pela apresentação Pela poesia Pela sinceridade E é o seguinte E é o seguinte, cara Você vai ser um grande engenheiro Pensando assim Com esse pensamento Vai investir nos estudos Eu tenho certeza Que você é um cara Que vai ter muito sucesso na vida Viu? Parabéns Parabéns pelo par Pela parceria que vocês fazem Bom casamento Quanto é que vai rolar Não sei Ainda não tá marcado Não Tá aqui uns dois anos O Brito e o Júnior Você já tá querendo antecipar tudo Calma Muita calma O Brito e o Júnior Você nem pensou na boca ainda Eles deram Se a Ana patrocinar aí Talvez daqui um ano Ah, que bom Então é o seguinte Daqui a pouquinho Tem o Além do Peso Obrigado gente Valeu os artistas